Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que existem nesta área protegida lindos ibéricos? O lindos ibérico é um felino de cor castanha amarelado. O comprimento da cabeça e do corpo é de 85 a 110 centímetros. O macho é maior que a fêmea e pode pesar até cerca de 27 quilos. Gosta de caçar coelho bravo, piados e leves. Este linço é um mamífero que só pode ser encontrado na Península Ibérica. Entre 2015 e 2017 foram libertados 27 animais no Vale do Rodiana. E tu já viste um lindos ibérico? Tchau. 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 Tchau.